Música Música Kaujaona, kasika narako, naweboka, akusa Molo oho, ninape inatae, emina taudei, kee ngeziza Música Kaujaona, kasika narako, naweboka, akusa Mabokito, akusa Molo oho, ninape inatae, emina naudei, kee ngeziza Música Kaujaona, kasika narako, naweboka, akusa Mabokito, akusa Música 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 Mujuru do, oho, ninape inatae, emina naudei, kei ngeziza Música Tu é boné, a obama o quito, a boquito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a boquito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a boquito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a gonãs Tu é boné, a obama o quito, a gonãs Transcrição e Legendas Pedro Negri